2 de agosto, São Pedro Julião Heimard, Prisbítero, ano 1868, L'Amoury, França. Trata-se de um santo recentemente introduzido no calendário romano. Ele pode ser caracterizado como o sacerdote do Santíssimo Sacramento. Fundou a Congregação dos Sacerdotes do Santíssimo Sacramento, os conhecidos Padres Sacramentinos, bem como a Congregação das Servas do Santíssimo Sacramento. Nasceu na pequena cidade de L'Amoury, na França, em 1811. Desde criança foi iniciado pela mãe na devoção à Santíssima Eucaristia. Perante o sacrário nasceu-lhe a vocação religiosa e sacerdotal. No entanto, inúmeras dificuldades o esperavam para realizar seu sonho. Sofreu a oposição do pai que considerava a presença do filho necessária para o sustento da família, que não tinha condições de enfrentar as despesas dos estudos. As escondidas do pai, foi estudando o latim noite adentro. Por fim sua tenacidade venceu e foi ordenado sacerdote em 1834. Exerceu o ministério sacerdotal por cinco anos como vigário paroquial como dizemos hoje, e depois, como paroco. Deixando a paróquia, ingressou na Congregação dos Maristas, sonhando ser um dia missionário nas longínquas terras da Oceania. Deus, porém, tinha outros planos. Eimar devia ser missionário da devoção à Santíssima Eucaristia em sua terra natal, a França, para irradiar pelo mundo afora um grande amor a Jesus Eucarístico. Pedro Eimar rezou bastante, aconselhou-se com os superiores e com o próprio Papa Pio IX, e quando viu claramente ser vontade de Deus, atirou-se sem reservas numa nova obra, a fundação de uma congregação religiosa que propagasse, difundisse no mundo o culto solene a Santíssima Eucaristia. Fundou ainda a Congregação Religiosa das Servas do Santíssimo Sacramento e uma associação de leigos que se comprometem com a adoração do Santíssimo Sacramento. Enquanto se desenrolava o longo e sofrido período da gestação do novo Instituto, Padre Eimar não perdeu tempo. Toda a sua vida convergia para o grande e sublime ideal de servir a pessoa real de Cristo presente na Eucaristia. Aos poucos vai se implantando por toda parte a prática devocional da adoração perpétua. Surgem, por toda parte na Igreja, congressos eucarísticos nacionais e internacionais que visam despertar e alimentar nos fiéis a fé na presença de Jesus na Santíssima Eucaristia. Estes momentos fortes de espiritualidade popular são devidos, sobretudo, ao grande impulso dado por São Pedro Julião Eimar da devoção à Santíssima Eucaristia. Deixou numerosos escritos de espiritualidade eucarística. Morreu na cidade natal no dia 1º de agosto de 1868. Creio que podemos situar o carisma de São Pedro Julião dentro de um tempo em que se acentuava o culto eucarístico fora da missa. O concílio Vaticano II veio colocar no centro a Eucaristia como celebração da nova Páscoa, do mistério pascal. A Eucaristia como sacrifício memorial de ação de graças e como ceia do Senhor. Esta concepção muito válida levou, porém, a certo abandono do culto eucarístico fora da missa, apesar do rito renovado da Sagrada Comunhão e o culto do mistério eucarístico fora da missa. Os últimos papas vêm insistindo na valorização e cultivo do culto eucarístico fora da missa. Neste sentido, foi oportuna a introdução da memória de São Pedro Julião Eimar no calendário universal. A oração coleta realça o admirável amor de São Pedro Julião pelos sagrados mistérios do corpo e do sangue do Filho de Deus e pede que possamos colocar o divino banquete da Eucaristia no centro de nossa vida. Celebrar a Eucaristia e viver a Eucaristia, tornando-se Eucaristia, corpo de Cristo dado e sangue de Cristo derramado. São Pedro Julião Eimar, rogai por nós. Amém. Amém. Amém.